Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas individuais de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! A dica de hoje é algumas frases úteis de inglês para negócios. Então, escuta e repita as seguintes frases. Eu enviei uma solicitação para a área de vendas. I have submitted a request to the sales area. Eu mandei o catálogo ontem. I sent the catalog yesterday. Por favor, me avisar. Please, let me know. Você poderia me ajudar? Segue o meu último e-mail sobre a lista de preços. Here is my last e-mail about the price list. Espero que seja útil. I hope this is useful. Estou escrevendo em nome da minha empresa. I'm writing on behalf of my company. Eu já anexei o arquivo. I've already attached the file. Por favor, dê uma olhada no relatório final. Please, have a look at the final report. Por favor, envie-me o documento até sexta. Desculpe a demora em responder. Sorry for the delay in replying. Atenciosamente. Sincerely. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor em Seu Inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class.